Não havia tinta nessa tela E a luz do fim do túnel era a ponta de uma vela Hoje eu e minhas correntes tá gelado, disse ela Antes tava ali na fila, agora a gente não espera Se o caminho for estreito eu me passo Caminhando no deserto, sempre em frente a dele eu passo Quando chegou a disputa eu mantive o braço Realizando sonhos, mano, sempre muito fácil, muito fácil Desestabilizando o obstáculo, eliminando aquele sentimento falso A garrafa não é mão, sinto o cheiro é álcool, taça de champanhe pra quem tiver do lado Sabe que meu telefone ainda toca e as ruas andam me chamando sempre toda hora Eu tô te esperando lá de fora, mas acho que isso não importa, não agora Nem da onda é isso que você me deu Quem descaralhou minha cabeça foi eu E não importa o que aconteça, aconteceu Em outros bares, outras vidas, outras fodas Mas na real sabe o que me incomoda É sentir que eu sou sempre que tá fora do lugar Um carro tão batido não compensa arrumar Deixa ele andar Se o caminho for estreito eu me passo Caminhando no deserto, sempre em frente a dele eu passo Quando chegou a disputa eu mantive o braço Realizando sonhos, mano, sempre muito fácil, muito fácil Desestabilizando o obstáculo, eliminando aquele sentimento falso A garrafa na minha mão, sinto o cheiro é álcool, taça de champanhe pra quem tiver do lado A garrafa na minha mão, sinto o que eu estou fazendo